Ah, pera aí, Jair, deixa eu contar uma coisa. Vocês sabem aquele disco meu que diz aqui que tem um na capa? Nem tem um na capa, não é um disco que tem um na capa? Aí a música que inspirou o teste do pinhatário do Ebra Concreta para fazer aquela capa foi essa música que se fez a todos os homens. Vai, Jair. E desde quando, em vez de quando, em todos os olhos se voltam pra mim. De nada, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, ao redimitar da praça. Eu vou cantar. Espero que eu seja o herói do que você dizer. Eu sou inocente 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 Eu sou inocente